A gente tinha carreiras consolidadas, cada uma na sua área, e a gente resolveu fazer design de moda e a gente se encontrou. E a gente percebeu que a gente tinha as mesmas necessidades no mundo da moda. Até que quando a gente se formou, a gente resolveu fazer uma marca e aí a Wasabi nasceu assim. A Wasabi é uma marca que tem muito forte estampa. São assumidamente coloridas quando tem que ser e clean quando tem que ser. Então, realmente, eu acho que é muito uma assinatura da gente, né? E a gente não faz roupa pra você usar um, dois, três vezes. A gente quer que você use pra sempre a roupa. Uma roupa atemporal. É uma peça que faz com que você fique mais dona de si.